O Augusto, e agora há pouco você citou um vídeo do Ciro Gomes e nossa produção já foi atrás, arrumou. Robson tem aqui, vai rodar pra gente. Roda aí, Robson. Vai tratar a mãe dela com essa Copa do Mundo aí, foi o que disse o Ciro Gomes, o Augusto. Move, né, com as pessoas pobres, com os necessitados. Vocês viram que ele realmente chora, ele perde o sono. Não é o que ele disse pra essa mulher que é visivelmente pobre, visivelmente pobre. Ela tá pedindo, ela está implorando aí pela sobrevivência dela. Ela precisa de tratamento de saúde. Vai cuidar do tratamento dela com a Copa do Mundo e tal, tal, tal. Esse é o verdadeiro coronel. O coronel não chora. O coronel sertanejo não chora, porque eles acham que o homem não pode chorar. Eles são durões. Só chora quando se trata de um oportunista caçando votos, né. Esse que apareceu agora é o verdadeiro Ciro.